Sejam bem-vindos a mais um É Tempo de Amazônia. Hoje eu converso com uma das lideranças que tem atuado de uma maneira muito destacada na coordenação dos esforços da Amazônia brasileira para conversar com o Brasil e com o mundo. Marcelo Brito é o secretário executivo do consórcio dos governadores da Amazônia Legal tem uma experiência ímpar e única de atuação no setor privado, lida com a Amazônia há mais de 20 anos atuou no mundo, conhece o debate internacional e agora decidiu dedicar o seu tempo e a sua energia para ajudar a Amazônia a criar as bases do que pode ser o seu futuro, o seu desenvolvimento. Seja bem-vindo, Marcelo. É um prazer falar com você. Daniel, muito obrigado. Prazer imenso estar aqui com vocês e falar de um tema tão importante. Então, assim, estou muito honrado de sentar aqui com você hoje. Marcelo, eu normalmente inicio o diálogo com os nossos convidados tentando entender qual é a visão deles sobre a Amazônia, o seu desafio e o que nós podemos fazer para começar a atuar sobre ela. Qual é o seu diagnóstico do que seria, então, esse problema fundamental ou a maneira básica como nós deveríamos aprender a olhar a Amazônia para, a partir daí, lidar com ela? Daniel, acho que, para isso, eu preciso fazer alguns cortes que são importantes nesse histórico, desse mosaico que nós chamamos de Amazônia, assim, de forma simples. Se nós olhamos um histórico dos últimos 50 anos, à luz da tecnologia e da política pública existente na época, os modelos escolhidos para aquela região nunca foram os corretos. E o exemplo está em todos os índices, ou qualquer índice da Amazônia que a gente pegue para olhar. Se a gente pegar todos os estados brasileiros, os estados da Amazônia estarão entre os 10 últimos em todo e qualquer índice que a gente analisar, seja de educação, de saúde, de saneamento, de acesso ao mercado, de facilidade para negócios e assim por diante. Então, nós temos aqui uma comprovação que a experiência da composição daquilo que a gente chama de governo, ou seja, a união dos entes municipais, estaduais, federais, nos processos legislativos, executivos e judiciários, não funcionaram. Caberia aqui uns 10 programas para a gente discutir onde a elite social daquela região participa e tem responsabilidade direta ou participativa nisso também. Mas isso aí é um outro caso. Só que nós chegamos aqui no século XXI e hoje nós já dispomos de tecnologia necessária para ter essas avaliações à luz da ciência, à luz da política, à luz da economia. Então, nós sabemos o estado atual, nós sabemos o que não funciona, nós sabemos o que não fazer. E, ao mesmo tempo, quando olhamos no futuro, nós enxergamos, em teoria, aonde nós queremos ou onde nós deveríamos chegar. Então, nós fizemos esse processo de transição. Então, é nessa transição que a gente precisa discutir que Amazônia nós estamos falando. Mas, para isso, Daniel, a gente tem que responder duas perguntas muito importantes. Em primeiro lugar, o que é ou quais são os elos que conectam os estados da Amazônia? Se os estados da Amazônia Legal não se enxergarem como um ente político de trabalho conjunto e tendo agendas comuns, vai ficar muito difícil conectá-los com o Brasil. Porque, encontrado esses elos, a gente encontra qual é a conexão com o Brasil e a conexão do resto do Brasil com a Amazônia. Como que a gente conecta essa terra do meio, Marcelo, com esta realidade que você, de certo modo, destacou, com o futuro que a gente espera para uma Amazônia desenvolvida, sustentável e includente? Eu acho que a gente, finalmente, começa a abrir um diálogo um pouco mais honesto, vamos dizer assim. Se a gente pegar as referências de 30 anos atrás, era derrubar o inferno verde para produzir desenvolvimento. E nós sabemos que onde isso aconteceu foi um desastre completo, como os números mostram hoje. Do outro lado, nós temos ali os puristas, que acham que tudo deve ser feito em função de uma bioeconomia, da sociobiodiversidade, da floresta em pé. Nenhum e nem outro. A realidade é que nós chegamos num momento onde a gente tem que tirar o ou do nosso vocabulário e incluir o e. Então, quando a gente olha a Amazônia como tal, nós temos o quê? Menos de 40% da floresta lá existente hoje pode ser considerada ainda uma floresta intocada. Então, dos 80%, metade dela já tem algum grau de degradação. Nós temos uma área de 80 milhões de hectares que foram degradados nos últimos décadas. Dessas, 20 milhões já estão em recuperação secundária, 60 estão lá encostadas. Então, veja bem, para que a gente comece a reconstruir esse mosaico, a gente precisa entender que ou faremos com agricultura tradicional e pecuária, e mineração, e produtos da floresta, e a nova bioeconomia, e nanotecnologia, ou seja, e nós precisamos colocar tudo dentro desse novo balão para ensaiar a nova Amazônia. Então, assim, o diálogo dos extremos, que um diz, não, aqui não se faz nada, aqui não tem mineração, aqui não tem agricultura, aqui não tem pecuária, aqui não tem nada. E do outro que acha que deve ter tudo a qualquer custo, a qualquer forma, nós vamos encontrar esse caminho do meio. Então, a resposta não é não a mineração, mas que tipo de mineração nós precisamos para fazer a transição ecológica, por exemplo, para o mundo de redução no uso de fósseis fílios. É que tipo de agricultura, que o Brasil é líder, nós precisamos implementar nesse conceito de agricultura regenerativa, de LBF, de SAFs, e assim por diante. Então, assim, é um diálogo mais inteligente, mas ainda sofremos o pecado nacional desses últimos anos, dessa dicotomia política que acha que é na porrada que a gente vai encontrar os nossos caminhos. Lamentavelmente, a gente afunda mais o buraco nesse tipo de diálogo. Mas eu estou otimista, tá? Eu estou vendo que começam a se juntar forças dentro de um diálogo comum um pouco mais inteligente. Se eu estou interpretando corretamente sua visão, Marcelo, significa que um projeto de transição verde para a Amazônia brasileira deve sim contemplar o espaço para a pecuária, para a agricultura, pequena e grande e média, mas também para sistemas, como, por exemplo, a própria mineração que você destacou. Agora, isso não significa também abrir as portas para qualquer tipo de agricultura, de pecuária ou de mineração. Como que a gente separa uma coisa da outra? Como é que a gente organiza um sistema, vamos dizer assim, de governança ou um pacto ou uma forma de organizar essa dinâmica de maneira que o avanço econômico da região seja, ao mesmo tempo, um avanço também do compromisso com a sustentabilidade? Daniel, eu já estou chegando aos meus 60 anos. Como você sabe, eu trabalhei no agro lá na Amazônia por quase 30 anos. e estou diante desse novo desafio, agora ligado ao setor público, uma experiência nova para mim, nunca tinha feito isso antes. E a gente começa a enxergar coisas assim, eu sinceramente, eu me canso, eu não dou conta mais de ouvir discursos do tipo, nós podemos desenvolver sem derrubar uma árvore sequer. Nós estamos falando isso há 30 anos e temos sistematicamente derrubado um milhão de hectares de floresta na média por ano, se a gente pegar. Então, assim, é uma narrativa vazia que não encontra suporte. A segunda narrativa é nós temos a melhor e mais exigente lei ambiental do mundo, então, nós já cumprimos a nossa parte, também não encontra apoio na realidade, porque essa lei nunca foi implementada. no melhor estado de implementação do Código Florestal, que é no Mato Grosso, não tem 10% dele implementado. Tem estados que não tem PRA até hoje. Então, assim, quando eu te falo que eu vejo uma nova luz, é quando eu vejo, por exemplo, um grupo de pecuaristas na Amazônia, que tem um terço do repórter brasileiro, e no pior grau de produtividade da pecuária brasileira, ou seja, a pecuária da Amazônia é a que emporcalha a pecuária do Brasil e do resto do Brasil, que é muito boa e produtiva. Mas quando eu vejo os bons pecuaristas da Amazônia se reunindo hoje, coisa que não faziam há dois anos atrás, mas se reunindo hoje, por exemplo, com ONGs que têm expertise na estrutura ambiental amazônica, como o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM, por exemplo. O IPAM fazendo acordos com grupos de pecuaristas e rever a estrutura de como essa pecuária é trabalhada na Amazônia, e que tamanho de área que a gente abre para novas utilidades socioambientais e econômicas, como restauração, como agricultura de alto valor agregado, nessa recomposição. Então, nós não podemos deixar nada de fora. Tudo faz parte nisso, ao mesmo tempo, lembrando que esse desenvolvimento tem que ser cunhado nas questões sociais, que isso foi deixado para fora. Então, o grau de pobreza, miséria e de desatenção na Amazônia é porque o foco é econômico, mas nunca econômico social. Então, nós não podemos deixar de fora indígenas, quilombolas, populações urbanas, favelas monstruosas nas cidades amazônicas, mais de 80% da população está na cidade. Então, é nesse mosaico de composição que a gente precisa entender que existem novos conceitos de aplicação econômico-social e ambiental que podem ser utilizados nessa matriz. Temos assistido, ao longo dos últimos anos, essa mobilização muito original e interessante, cada vez mais firme dos governadores da Amazônia, criando um experimento novo que já começa a provocar discussões, impactos, participando de eventos internacionais, como na própria COP, e mesmo no Brasil, se reunindo em bloco, falando com o setor privado. Qual é a sua tarefa hoje no consórcio e como você tem tentado mobilizar o setor privado, mas também o setor público brasileiro, que não entende a Amazônia, para colaborar com esse projeto? Daniel, nós temos um processo federativo, nós somos uma federação, República Federativa do Brasil, mas ele é carcomido, esse processo. Veja que há sempre, independente dos governos que por aqui passaram, há sempre uma tendência de puxar para o federal todo tipo de controle, de arrecadação, e a conta, o trabalho em bloco fica ali nos estados. Isso se acendeu mais a partir de 2019, quando a opção do governo federal foi romper laços com entes internacionais na questão de financiamento privado. e o corte do Fundo Amazônia, por exemplo, que financiava várias prefeituras e estados, então não restou aos estados outra opção, se não criar o seu caminho próprio, para encontrar o seu próprio caminho. E aí descobriu-se que existe um canal de duas mãos que pode ser feito pelos entes subnacionais e investidores internacionais, sejam eles fundos soberanos ou privados ou de planet finance ou de filantropia e assim por diante. Vamos dizer assim que tomaram gosto pelo assunto e viram aí uma oportunidade de uma estrutura de compliance, de renovação de compliance muito salutar. Então veja que alguns estados da Amazônia conseguiram, nesses últimos quatro anos, financiamentos direto, por exemplo, para gestão pública, para melhoria de gestão pública. Isso é uma novidade tremenda. Eu não conhecia, até o ano passado, um único de empréstimo para melhoria do compliance e da gestão pública do Estado que ocorreu com financiamento externo. Então eu acho que os consórcios ganharam essa posição. Agora tem outras coisas que estão mais fora do escopo da mídia, Daniel, que são muito importantes. Então, por exemplo, nós estamos fechando agora a primeira compra pública dos estados da Amazônia Legal no setor de segurança pública. com a economia de dezenas de milhões aos estados. Isso mostra o quê? Uma estrutura de colaboração pré-competitiva que está sendo construída. A gente já viu isso nos estados do Nordeste acontecer há mais tempo, inclusive é um exemplo para mim nessa área. Ontem anunciaram uma estrutura de colaboração pré-competitiva na área de energia limpa maravilhosa. Eu adoraria ver isso lá no nosso consórcio. Vamos ver no futuro. Então eu acho que essa união dos estados dá um certo peso para se trabalhar em Brasília, principalmente no Amazônia, que em termos de Congresso Nacional, apesar de ter quase um terço do Senado na Câmara, os estados da Amazônia somados têm menos deputado federal do que São Paulo. Então, por ter uma população muito baixa, uma representatividade menor, nós precisamos unir todos esses estados no consórcio para que tenhamos força e representatividade nas discussões dos pleitos nacionais e internacionais. Ótimo. Vamos agora para um breve intervalo. Chegamos ao fim do nosso primeiro bloco e já voltamos com Marcelo Brito para o segundo bloco do E-Tempo de Amazônia. Sejam bem-vindos ao segundo bloco do E-Tempo de Amazônia. Hoje eu estou conversando com Marcelo Brito, secretário executivo do consórcio da Amazônia Legal. Marcelo, no primeiro bloco você fez menção a um tema que está na pauta política brasileira, que é a regulamentação do nosso chamado mercado de carbono. Trata-se de uma proposta que foi apresentada pelo governo, que hoje está sendo encampada pela senadora Leila Barros, no Senado Federal, e que tem gerado discussões, problematizações e críticas entre distintos setores do Brasil. A maior parte das pessoas, pelo que eu entendo, defende a necessidade do Brasil ter o seu mercado de carbono regulado, porém, a maneira como esse mercado deve ser estruturado ainda tem suscitado alguns questionamentos e reações. qual é a sua visão sobre o PL que está em discussão no Congresso e qual é a visão do mercado de carbono que você julga que seria correta para o Brasil? Daniel, é muito importante, até porque mercado de carbono é transitório, ele acaba. Não é um mercado perene, eterno, infinito. E nós estamos perdendo tempo. Enquanto o país, há 10 anos ou mais, já estão nessa agenda, desde Paris, pós-Paris, há quase 10 anos, nós continuamos ainda discutindo. Nós temos um problema sério no nosso país, onde o bom é inimigo do ótimo. Então, a gente fica eternamente discutindo porque nós queremos o ótimo para tudo e para todos, o que é impossível. É impossível. Nós nunca teremos um mercado de carbono que será excelente para a agricultura, mineração, indústria, energia, transporte e assim por diante. Então, uns setores estarão mais bem alocados e outros não. E isso faz parte da estrutura democrática de qualquer país. Eu acho que esse PL tem seus méritos. Eu considero ele bom, mas carece de melhorias. E a principal delas, eu chamo a atenção, e você, por ser um estudioso da área, também vai entender o meu conceito aqui, que é na parte de governança dele. O comitê gestor que foi lá colocado nesse projeto, eu acho que nem a maior autocracia do mundo conseguiria criar um comitê gestor daquela forma. Ele faz tudo sobre tudo, desde a criação das regras até a multa e a recepção dessa cobrança. ou seja, você concentra todos os poderes em cima de um órgão único, 100% do governo federal, sem participação dos estados subnacionais, agora, numa revisão que a senadora fez, ela convida os estados a participar, mas sem direito a voto, quer dizer, ainda a Inglaterra, isso não adianta nada. Sem a participação do setor privado, sem a participação do setor social, e deixa tudo isso na mão de um órgão centralizado. Isso aí é um problema sério, porque você tira aquilo que a gente esperava de um programa, que é um programa de Estado, e você dá caneta a um órgão que pode modificar esse sistema criando regras, criando normativas que são muito ruins. Então, esse é um ponto que precisa ser discutido e eu acredito que será rediscutido na Câmara. O segundo ponto, a gente vê vários setores brigando para ficar fora do mercado. E eu até entendo isso, eu até vejo, por exemplo, o agro ficar fora nesse momento, eu entendo. Mas quando alguns setores do agro viram e falam assim, olha, tem que ficar fora o agro, mas tem que ficar fora também tudo aquilo que é insumo para o agro. Aí falta uma visão nossa de futuro, porque quando o nosso bom agro for vender o seu produto no mercado internacional no mercado já regulado de carbono, o comprador vai pedir me passe por favor o seu balanço de emissões. E aí pode ser que o seu bom agro que produziu ali um produto qualquer de carbono neutro dentro da porteira seja prejudicado porque o seu fornecedor de insumo foi deixado de fora disso e não tomou as devidas providências de transformação da sua cadeia e vinham nos prejudicar. Então esse é o segundo ponto. A análise desse projeto ele tem que se dar de tal forma que a gente veja quais são as suas implicações na inserção dos produtos brasileiros no mercado internacional tal qual se espera ou tal qual se discute para os anos vindouros. Então ainda cabe discussão, ainda cabe melhoria nesse projeto. Ótimo. Já vamos caminhando, Marcelo. Para o fim da nossa conversa, o nosso diálogo passa rápido, mas eu queria te ouvir ainda sobre um tema que é estratégico para a Amazônia, para o Brasil e para o debate mundial. Nós estamos agora na antevéspera da COP28 que vai acontecer nos Emirados Árabes. Os governadores têm participado com alguma frequência dos últimos eventos, eu imagino que você vai estar lá. Qual é a sua expectativa? O que você acha que o Brasil deveria cumprir nesta COP? O que nós podemos esperar dela e como nós podemos participar dela? Daniel, veja como é importante inteligência estratégica na preparação de uma conferência do clima. Eu acho que a maioria do pessoal aqui no Brasil ainda não entende a importância de uma conferência dessa e o que se dá nesse tempo. A COP28 será realizada em Dubai, ou seja, nós estaremos no Oriente Médio, no Centro Mundial de Produção de Petróleo, e a principal agenda a ser debatida lá será Food Systems and Agriculture Agenda, ou seja, uma nova agenda de sistemas alimentares e agricultura. O pessoal fala, poxa vida, mas que hipocrisia, não vai se discutir fóssil fios, derivados de petróleo e assim por diante? E aí existem várias desculpas para isso. Uma delas é que COP se discute o futuro e fóssil fios não está no futuro. a gente precisa discutir aquilo que estará no futuro, que é alimentação, agricultura, etc. Você vê que tudo isso tem um pouco de verdade, mas conseguiram implementar uma agenda que é muito salutar para eles. Você discute os outros e discute pouco você mesmo. Por que eu estou falando isso? Porque da agora para frente, ou a partir da COP de Dubai, a gente começa a estruturar a agenda da COP30 em Belém daqui a dois anos. Provavelmente não teremos COP em 2029 porque a Rússia vetou a Bulgária e a Europa vetou a Azerbaijão. Então provavelmente teremos uma COP como a do Chile que foi realizada em Madrid e essa provavelmente deve ser realizada em outro país, não sabemos ainda nem se terá. Então ganha importância já o Brasil como país entrante já o ano que vem em vez de 2029 na elaboração dessa agenda. E que agenda que é essa, Daniel? Em Belém termina a agenda Paris mais 10. Então o que nós teremos depois de Belém é a agenda Brasil mais 10. É Brasil de 2025 a 2035. Que agenda será essa? Quem irá compor essa agenda? Quem será o líder da confecção dessa agenda olhando os diversos setores econômicos e sociais brasileiros? Me preocupa a nossa ida para essa COP agora porque nessa agenda de Food Systems na parte privada nós vamos conseguir ter um brasileiro já no finalzinho agora com a entrada do governador Heldo Barbário representando os estados da Amazônia. Mas não temos ninguém do setor privado brasileiro dentro do Steering Committee dessa agenda de agricultura e alimentação. E dentro do governo o próprio governo também chegou tarde não participou o ano passado isso já está sendo discutido há 18 meses e durante todo o ano passado não respondeu e não participou dessa agenda. Então mais uma vez estamos chegando tarde mas ainda dá tempo de chegar e participar porque o quinto maior país em área plantada do mundo o quarto maior país em produção do mundo o terceiro maior país em exportador e o país com potencial ambiental que nós temos não pode ficar fora das discussões agroambientais que pautarão as transformações no setor alimentício no setor de fibras e principalmente no setor de energia nos próximos anos. quem sabe né Marcelo fazemos digamos assim de uma certa hipocrisia do debate internacional uma oportunidade para o Brasil ser um protagonista de uma discussão da transição verde na produção de alimentos produção de energia sustentável e de serviços ambientais para o mundo. Chegamos ao fim de mais um É Tempo de Amazônia hoje eu conversei com o Marcelo Brito secretário executivo do consórcio da Amazônia Legal e na semana que vem nós voltamos com mais um convidado. Até lá.